Salve, salve rapaziada, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador, acabou de ser anunciado os novos jogos para o Mega Drive 2 Mini e é uma lista com 60 jogos, tem jogos exclusivos que estão sendo lançados pela primeira vez, tem alguns acessórios, então confere a lista que até o final do vídeo eu vou falar pra vocês sobre algumas curiosidades. Sega Genesis Mini 2 Featured Games Sega Genesis Mini 2 Featured Games A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, gostaram do que viram? O que vocês acharam desses jogos? A SEGA anunciou também, a gente fez uma transmissão ao vivo aqui no canal do colecionador, peço para você se inscrever e deixar o seu like, tá? Mas faz isso agora para você não esquecer. Eles falaram sobre o Cyber Stick, que é um controle que vai funcionar com Afterburn e alguns outros jogos de simuladores de nave, tá? Então, uma pegada, uma proposta bem legal. Também anunciaram uma camiseta oficial do Mega Drive 2 Mini, então é uma camiseta que vai ficar rara. Mostraram também um painel lotado de cartucho, né? Que é um painel de enfeite mesmo, né? Mas isso vai ser caro, essa brincadeira, né? Vale ressaltar também que a SEGA, ela fez toda uma estrutura bem legal, foram cinco lives. O canal do colecionador foi o único canal brasileiro que fez a cobertura dessas cinco lives e mostrou, viveu e vivenciou toda essa experiência, essa magia do novo lançamento do Mega Drive em 2022. Então, a gente viveu uma experiência muito forte, muito grande, né? Teve alguns joguinhos aí que se destacaram ao longo do tempo, teve muito joguinho ruim, né? Muito joguinho péssimo, que para nós aqui para o Ocidente é injogável. Mas como o Mega Drive 2 Mini, ele é um Mega Drive que foi lançado exclusivamente no Japão, eu dei preferência, eles deram preferência em colocar jogos que foram popularmente famosos no Japão, tá? Então, esse é um ponto a se levar em consideração. Esse vídeo que vocês viram agora é da versão japonesa, mas tem o da versão americana também, que muda alguns jogos, tá? Então, para mim, para não ficar muito repetitivo, né? Depois eu faço um outro vídeo exclusivo, só com os jogos que saíram na versão americana, tá? Tem Shinobi, tem Shadow Dance, nessa versão não tem. Então, tem muita coisinha interessante que ficou lá do outro lado na versão americana. Tem jogo que saiu exclusivo para o Japão e tem jogo que saiu exclusivamente para os Estados Unidos. No Japão é Mega Drive 2 Mini, no Japão é Genesis 2 Mini e por aí vai. Agora eu quero saber da sua opinião. O que vocês acharam? Gostaram dessa lista? Vocês acham que valeu a pena? Eu tenho que ressaltar o Multitap. O Multitap de 4 players foi mostrado na live, porém não deram ênfase nele, se ele vai ser vendido ou não. Então, aparentemente, parece que vai ser um Multitap paralelo de 4 players e vai poder jogar. Não sabemos, tá? Então, vamos aguardar, né? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Para mais novidades maravilhosas do mundo do Mega Drive, considere se tornar um membro do canal ou ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, é só se você quiser. Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Obrigado!